Olá pessoal, muito bom dia hoje, então dia 2 de outubro de 2010, aliás 2011 né, meu Deus, é 2011, claro, depois de duas semanas sem conseguir gravar nenhuma videoaula sequer, né, vejo que aqui a última foi dia 16 de setembro, né, eu estava ainda lá em Rondônia, onde palestrei lá em Porto Velho, em Giparaná, né, e depois voltei para o Rio Grande do Sul, aí fui para o Paraná, estou aqui em Londrina e fui para a CIS, dei uma palestra lá em São Paulo, lá na FEMA, estou aqui aguardando aqui, então, o avião para mim voltar para o Rio Grande do Sul, então aproveitando para gravar uma videoaula. Realmente a correria está muito grande, por isso não consegui gravar nada, mas agora então, retornando aqui a gravação, eu estava assistindo a última videoaula que eu fiz, né, que eu nem lembrava mais o que eu tinha feito, eu estava mostrando a parte dos templates, né, ficou uma coisa bem bacana, e agora então, eu vou mostrar a parte do template, só que na parte de administrador, tá ok? Então deixa eu só vir aqui, eu vou ter que ativar aqui o meu champ, vejo que ele não está ativo, ele não está ativo, vamos ter que ativar o meu galo velho aqui, nosso banco, vamos ver se agora eu consigo dar uma pegada boa aí para a gente conseguir dar uma evoluída, então, deixa eu pegar aqui o nosso localhost, né, peguei aqui, beleza, e nós vamos pegar aqui o nosso júmula, júmula do zero, né, ok, abrindo aqui, júmula 15320, ok, está aqui o nosso sitezinho, ficando uma coisa mais ou menos até, né, legal, legal, então agora, deixa eu acessar a parte administrativa, administrator, ok, então vamos abrir aqui uma nova janela, certo? Beleza, então veja que a gente já criou o nosso template aqui na parte administrativa, veja que ficou uma coisa bem bacana, né, ficou um layout aqui bonito e tudo mais, né, isso pode até melhorar ainda mais se você quiser, mas veja que pessoal, que aqui nós temos na parte administrativa, se você quiser, você também pode estar adicionando um template, existem muitos templates por aí, eu vou mostrar um só, e a partir disso, você pode estar adicionando, então, o que você quiser, tá ok? Eu aqui já trouxe aqui, vamos voltar para lá onde nós estávamos antes, veja que eu já tenho aqui algumas coisas, eu já baixei aqui o Djama Flip, se vocês quiserem acessar aqui, ó, deixa eu acessar o meu site do Informaticom aqui, é, o Djama Flip.com, aqui você pode estar baixando alguns templates aqui também, da mesma forma que eu ensinei antes, certo? E aqui, você pode estar adicionando tanto para a parte administrativa, quanto para os templates normais, aqui para a versão 1.6, 1.7, o negócio é vir aqui e buscar, testar, verificar, e ver como é que é, tá ok? Eu já baixei uma aqui pessoal, que está aqui, que é o meu Djama Flip, que é a parte administrativa, veja que nós temos dois aqui, para admin, você pode estar testando eles, ok? Muito simples, né? Você simplesmente vai clicar aqui, e vai baixar eles, e depois vai testá-los, tá ok? Está aqui, simplesmente está aqui ele, esse aqui eu baixei, o Djama Flip 09 Beta, que é o Black, olha só, está aqui ele já, Djama Flip Beta, ok, então agora a gente vai estar, instalando ele, configurando, daqui eu vou aqui, vamos voltar a parte administrativa, aqui, então, simplesmente vamos instalar ele, da forma que vocês já, sabem aí, de core e salteado, né? Já fez muitas vezes, daqui, Djama, e pegamos aqui, o nosso cara, abrir, e vamos estar, enviando e instalando ele, tá certo? Pronto, já está, instalado, ok? Vocês podem estar, conferindo, pessoal, sempre, né? Sempre podem estar, conferindo, né? Indico para vocês, visitarem lá, sempre terem o Champ, estarem abrindo lá, e ele veja que agora, é no Administrator, né? Veja que então, aqui a gente vai ter o Djama Flip, pronto, está aqui instalado, o meu Djama Flip, tá ok? Agora no Administrator, porque ele é para a parte administrativa, então, automaticamente, ele colocou ali dentro, e aí, você pode estar testando ele, nós temos aqui, vamos administrar tempos, veja que para o site, nós temos isso aqui, e Administrator, nós tínhamos só aquele lá, e agora então, nós temos mais um, tá ok? A gente vai selecionar ele, vamos definir esse aqui, como padrão, ok? E pronto, já abriu aqui então, um template específico, específico, então, aqui para a parte administrativa, o outro continua da mesma coisa, normal, normal, e no Administrativo, então, agora nós temos esse cara aqui, tá ok? Aqui vejo que ele tem um design diferente, uns efeitos bonitinhos, né? e aqui, o resto aqui, tu vai fazer ele da mesma forma, a parte administração de artigos, enfim, só mudou realmente, pessoal, a parte ali, de efeitos, deu um design mais bonito, aqui, tudo mais, tá ok? E assim, no resto, não mudou absolutamente nada, tá ok? É claro que para o usuário final, o que vai importar mesmo, é a parte que ele vai enxergar, o site, isso aqui é apenas parte administrativa, mas não deixa de ser algo interessante, né? que vocês podem estar visualizando e melhorando, enfim, aprendizado é uma coisa que não ocupa espaço na cabeça, como eu falo nas palestras, né pessoal? Então, é sempre uma coisinha a mais que você está aprendendo, valeu? Então, um abraço, até a próxima videoaula e tchau!